A trip 2020 para a Pororoca vai ser em março, na lua cheia. A Pororoca fica no rio Mearim, Arari Maranhão. É uma Pororoca linda, tranquila. Em 2018 eu levei 12 portugueses junto com um amigo. E vai ser para o mesmo local, a mesma logística. Qualquer informação vocês podem entrar em contato comigo no meu Instagram, xandinheireiro. Lá eu posso falar melhor sobre valores e o que inclui na trip. O projeto Body Ball de Pará teve início em 2016. Eu e uma amiga minha, que é a Jane, que é profissional de educação física e bodyboarder, da primeira geração. O objetivo do projeto é incentivar, promover e divulgar a prática do bodyboarder e descobrir novos talentos também. E aqui no Norte existe muita gente talentosa. E que precisa muito também do que a gente está fazendo, que é incentivo. E isso é muito importante para cada um, principalmente para aqueles que fazem parte do projeto. Os meninos já estão surfando bem. E eu acredito que em breve eles vão participar de grandes eventos aí fora. Já estão preparados. A gente mostra tudo, as regras. A disciplina também. E isso é muito bacana para eles, porque a gente vê o quanto é gratificante o que a gente faz, assim. E vê cada um evoluindo. Os meus apoios são Capaloa, Amazon Power, Secretaria de Esporte e Lazer, Lead Life Bodyboard, Mena Skateboard, Onyx Bodyboard, Biquinis Grace Lopes, Projeto Bodyboard Pará, Crowdnet e Dr. Kite. Eu tenho apoios e co-patrocínio. Às vezes sai para uma etapa e não sai para outra etapa. Então isso dificulta a aproximação, ficar entre as tops do Brasil. E o meu sonho é participar do Tour Mundial. Eu sempre recebo a carta para participar. Mas, infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade. Eu acredito que em breve, eu sinto que está próximo. Eu estar aí entre as meninas do mundo, competindo o melhor evento do mundo também. Eu estar aí entre as meninas do Brasil.